Esta máquina a vapor tem chassis de 4 rodas, calveira a vapor feita para a pressão de 3 atmosferas, motor a vapor duplo com potência de 35-40 HP. Estão disponíveis duas velocidades de 3,4 ou 10,2 kmh. O motor de tração poderia puxar cargas de até 60 toneladas, consumindo 500 kg de carvão e 3 ml de água por dia. Esta é uma máquina de tração a vapor móvel. Foi projetada pela primeira vez por Alexander Dine, em 1842, em Birbigam. As máquinas de tração foram utilizadas na agricultura na segunda metade do século XIX e no início do século XX para acionar outras máquinas e para trabalhos de transporte. Estes tractores também foram usados para ararem. Duas máquinas de tração foram colocadas em lados opostos de um campo e uma corda enrolada em carretéis foi esticada entre elas. Os tractores dispostos dessa maneira moviam um arado, arando o campo entre eles. Nos anos 1857 e 1918, os tractores a vapor estavam no território da Polónia, fabricados por um total de nove fábricas. Apenas a fábrica Hippolyt Sergielski, em Pozna, desenvolveu a sua produção e continuou até o final do período entre guerras. Na Grã-Bretanha, o termo trator a vapor é mais comumente aplicado aos modelos menores de motores de tração, normalmente aqueles que pesam abaixo de 5 toneladas para que o motor seja tripulado por uma só pessoa. Eles são utilizados para o transporte das cargas em vias públicas. Em 1903, o limite de peso foi aumentado para 7 toneladas e meia. Eles eram populares no comércio de madeira no Reino Unido, embora as variações também fossem projetadas para transporte rodoviário leve geral e uso por empresário. Embora conhecidos como tractores a vapor leves, essas máquinas são geralmente versões menores das locomotivas ferroviárias, como a que vemos agora nas imagens e que ainda se encontra em funcionamento numa linha histórica de Portugal, a linha do voo. Ainda não, a linha do voo.